Mas vai estar valendo uma coisa super importante, porque eu confio, que eu sou muito bom de fernas, que você também confia nele, então a gente acha que vai ganhar. Uma coisa que tem que chegar, nossa, sabe o que? Hoje vai estar valendo a nossa... Fala galera do nosso canal, eu sou o Cine, e hoje galera estamos aqui no Greminho para trazer mais um desastre de futebol muito fera para vocês, então desce ali e clica no joinha que é muito importante. Se prepara que hoje é muito legal, penalidades máximas, e sim, a gente resolveu atender os pedidos de vocês e trazer um vídeo só de pênaltis, eliminação de pênaltis, quem é errado está fora, porque a gente está com um milhão de inscritos hoje. Então você que quer participar de um vídeo do vosso canal, seja um inscrito, você que está conhecendo agora, se inscreva, curta todos os vídeos, tem que dar like em todos os vídeos, comentar, vai lá e comenta agora no vídeo, eu quero participar de um vídeo, comenta agora, comenta em todos os vídeos, assista até o final todos os vídeos, isso é muito importante, que dá para ver lá no YouTube, a gente pega o celular de todos os inscritos e vê se eles fazem isso, por isso que a gente traz aqui, e também compartilha o vídeo para todo mundo, beleza? Agora, é isso aí, segue o Juninho lá no Instagram, é JoãoRocini7 e JuninhoMarela com dois L's, e o Twitter do vosso canal a gente está usando de novo, então segue lá, arroba vosso canal no Twitter, muito importante, a gente está mostrando coisa todo dia. E como vocês já sabem, o vosso canal posta um vídeo às 10 horas da manhã e outra às 18 horas da tarde, então vamos fazer, a gente conseguir 2 milhões até 31 de março, porque eu tenho certeza que o seu dia vai ser muito mais feliz. Convide às 10 horas do vosso canal e às 18 horas da tarde. Olha o tanto de inscritos que tem hoje. Meu Deus do céu. Todo mundo que você aí é inscrito? Sim. Assiste o vídeo até o final? Sim. Dá like em todos os vídeos? Sim. Comenta em todos os vídeos? Sim. Arthur, me diz. E olha, falou aqui não, aqui ó. Não, falei que sim. Falou que sim. Vai lá, quero ver então agora, vamos fazer a disputa de eliminação. Galera, olha a reação dos inscritos quando eu e você for ali falar agora o que vai estar valendo, beleza? Eles vão amar e você, velho, tem que deixar muito like, porque, mano, olha o que vai estar em jogo. Vem comigo, vem cá, vem cá. Galera, antes de começar esse vídeo, já deixa o like, vocês vão entender no final. Tem que ter 100 mil likes, hein? Vem cá, vem cá. Galera, hoje a gente vai jogar a disputa de pênaltis, quem errar tá fora, mas vai estar valendo uma coisa super importante, porque eu confio, porque eu sou muito bom de pênaltis, o Rossini também confia nele. Então, a gente acha que vai ganhar. É uma coisa que tem que chegar, nossa. Sabe o quê? Hoje vai estar valendo a nossa placa do YouTube. Mentira! Vocês vão querer ganhar? Sim! Mano, vem, então dá a vida, a gente prometeu aqui, eu e Rossini. Como a gente não tem, a gente não chegou até hoje, quando chegar a nossa placa de YouTube, ou de 100 mil inscritos, ou de 1 milhão, acho que é de 100 mil inscritos, né? Mais fácil. A gente dá pra vocês, pode ser? Grava um vídeo dando. Só que, você tem que ganhar, a gente também vai participar, é um pênaltis que tá eliminado, se alguém for eliminado, alguém ganhar, a placa é assim, não é? Fechou, então? 3, 2, 1, que começa agora, dia de pênaltis, valendo a placa do YouTube do nosso canal. Errou! Vai, se errar tá fora, Luquinha. Pega, goleiro! Vai que tá valendo vaga pro YouTube. Vai, Vick Alves, agora, pra cobrar. Se errar, já tá sem chance. Pega, goleiro! Vai, bateu bem. Vai, pega! Pega! Merda, gol! Pra cá, pra cá. Pra fora, o primeiro é eliminado! Vamos! Pra fora, nossa! Ele tá eliminado, meu zagueirão! Zagueiro, tá bom, véi. Se é zagueiro, você tem que tirar a bola, mas aí, perante não vai bater, não. Gol, vem pra cá. Errou, vai pra lá. No, galera, ó. Um dos que eu achava que ia ganhar, nosso atacante aqui, ó, da seleção, foi aí, cara, Cadu. Tá saindo de pinir, né? Perdeu a... Mano, você não queria ganhar essa placa? Não? Ah, então vai pra lá. Boa! Defendeu o goleiro! Vai lá agora, filho do punhol. Vai lá, filho do punhol. Errou! Era bem o filho do punhol. Ó, bateu bem. Pra cá, pra cá, pra cá. Cadê a outra bateria? Vai, vai. Nossa! Ui, ah, tá bom. Defendeu o goleiro! Pra direita, lá na direita. Romero vem aqui hoje. Vai, Romero. Romero, hein? Ó, Romero. Vamos ver o Romero. Gol. Ah, galera, pegou. Pra direita, direita. Galera, agora é mais importante. Eu e Rossini, meu Deus, nenhum dos dois pode errar. Vai, Rossini, você não pode errar. Vai, Rossini, você não pode errar. Vai, vai. Vai. Vai do gol. Vai, vai. Vai do gol. Nossa, deixou o pé no meio. Meu Deus. Caguei na causa. Agora é a minha frase. Alguém, vai você. Não posso perder. Atenção. 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 Agora, filma aqui e toda essa penca de gente aqui errou. E todos os inscritos erraram e já estão de fora da disputa da nossa placa do YouTube. Mas teve aqui sete pessoas que acertaram, sete jogadores que acertaram. E agora é a gente contra eles, né? Vamos lá. Vamos continuar na filinha. Monta a fila aí na mesma ordem. Olha lá, Riquelme. O primeiro, hein? Agora já pega, hein? Eu acho que se não pegar, só o de amarelo vai ficar no gol. Quero ver. Ah, tinha que ter pego essa, velho. Pra fora, hein? Pra fora, pra fora, pra fora. Vai agora um pouquinho pra cobrança. Se ele errar, tá fora também. E a pressão tá batendo, né? Eu percebi. Nossa, que dolaço. Cagou de medo de errar, hein? Cuidado, Zé, Luiz. Tô com o gol também. Tô com o gol também. Tô com o Ronaldinho Araújo. Nossa! Caraca, velho! Vai, quero ver! Pegou! 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 Vai lá, mais um eliminado. Mais um eliminado. Agora, Samuel. Tá ficando menor. Tá ficando menor. é isso o goleiro eu não erro a gente tem que ser pagou vai estar na traça o outro o outro legal e última vontade sobraram 5 agora contra a gente contra a gente vai eu acho que a gente ganha agora vai é a pega tá valendo a placa do youtube galera se você queria participar desse vídeo lembra se inscreve comenta ver se queria momento que a gente vai ver todos comentário desse comentário tava ele que é um o atleta é muito bem agora em que eu acho que ele vai fazer o goleiro quero ver agora quero ver agora em que ele pegou ele joga muito mais perdeu pelo que eu acho que vai Ele vai errar também. Ele vai errar. Ele bate bem. Ele bate bem. Você vai errar. Bateu bem demais. Acabou, mas acontece. Bateu bem. Bateu o goleiro. Bateu o goleiro. Galera, agora vai Rossini. Vai. O cara fala que eu só sabe bater aberto, né? Nossa, bateu bem. Ei, irmão. Eu soltei a galera também. Pegou no bico do pé. Bate agora, hein? Vou bater lá. Agora você ficou. Eu fui fazer graça. Eu fui fazer graça. Eu não acredito. Agora tá tudo eu. Meu goleiro é muito bom. Meu goleiro é muito bom. Eu confinei. Ele pegou. Eu sujei. Eu sujei na hora que ele relou a bola. Moleque. Todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe que ele só bate no mesmo canto. Ele só bate. Vai lá. Pula lá que ele vai bater lá. Falei. Vai lá. Vai lá. Os caras estão vencendo a mago. Aê. Boa. Direita, direita. Direita. Arregou. 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 Muita pressão. O que você vai querer fazer graça de falar isso? Vai com a perna. Você errou o primeiro também? Você errou. Perdemos a placa. Agora vai ter que bater muito. 100 mil likes aí. E disputa aí. Galera. Vamos fazer assim. Quando chegar a nossa placa do YouTube, a gente vem aqui no Grêmio novamente. Porque senão os dois vai bater pênalti aqui até ficar de noite. Vem Henrique Alme e Luquinha. Vocês são finalistas para disputar a placa. A placa do vosso canal. Beleza? Pode ser. Só que pede para a galera aí deixar pelo menos 100 mil likes para a gente fazer esse vídeo. 100 mil likes. 100 mil likes nesse vídeo, hein? Beleza. É nóis. Tamo junto, galera. Falou. Ferrou. Não ganhamos ainda a placa do YouTube. E agora que a gente não vai ter ela mesmo. É nóis. Mais merecidos. Os moleques jogam demais. Falou. Até o próximo vídeo. Tchau.